Interessante também a gente ouvir alguns pais que estão envolvidos nessa situação. Vamos primeiro ver a opinião do Carlos Henrique Mafra, doutor Carlos Henrique Mafra. Ele é pai do João Mafra, o Joãozinho, que estava no sub-15, sub-16, sub-17, agora já está participando do elenco sub-19 do Londrina Esporte Clube, que fica alojado lá no CT da SM Esportes e está disputando o Campeonato Paranaense Sub-19. Vamos ouvir então aí o pai do Joãozinho, Carlos Henrique Mafra, doutor Carlos Henrique Mafra, falando sobre esse assunto, a presença dos pais na formação do garoto. Exatamente, nós não podemos jogar pressão nenhuma em cima deles, porque eles são uma criança ainda, né? 15, 16 anos, então a informação do caráter, tudo. Então a gente tem que deixá-lo com disciplina, lógico, né? Que a disciplina não pode faltar em nada na nossa vida, mas não pode haver pressão nenhuma de ser titular, de fazer gol, de ser o melhor, nada disso. Tem que deixar naturalmente, tanto a atitude do pai, quanto também o exemplo para seu filho, né? E também tira a autoridade do treinador, né? Que o treinador está ali, ele trabalha a semana toda, ele conhece o que foi feito durante a semana, o que cada atleta se dedicou e quem merece jogar no momento ou não, né?